Bom dia a todos nesta sexta-feira. Momentos de reflexão. Essa data que chega e cala dentro de cada um de nós. Que nos faz questionar a nossa vida. E nós perguntamos, reflexão do dia, aonde está Deus? E o mestre nos ensina que Deus está em você, em mim, em todos nós. Que Deus é uma presença constante. É como um sol amigo que fecunda o nosso campo íntimo. E ali ele faz brilhar a luz da alvorada, da alegria e da verdade. Precisamos todos nós vasculhar o maravilhoso mundo do nosso íntimo. Nos interiorizar o nosso pensamento. Para que a gente possa encontrar essa onda de paz e harmonia. E nós teremos surpresas agradáveis. Deus é uma verdade que precisa ser vivida, sentida, amada. Descobrir a atuação de Deus será para cada um de nós o encontro de um novo mundo aonde viveremos com equilíbrio, com busca, no amor do Criador. Bom dia a todos. E aí E aí E aí Obrigado.